Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal E é pessoal, depois do nosso último vídeo, que a gente conseguiu pegar o carro, o furgão Deixa eu pegar aqui, eu estou equipando a Kate para a gente estar indo fazer algumas coisas com ela Deixa eu só tirar aqui, que eu botei lá embaixo isso aqui Desce, deixa eu tirar aqui essas flechas aqui primeiro E deixa eu pegar algumas coisas aqui de medicamento Aqui de saquinho, agora sim, deixa eu pegar aqui a flechas leves, né? A arma aqui, eu tinha que consertar essa arma aqui dela O problema é que eu não sei se a gente tem peça suficiente para isso Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente Vamos ver se a gente tem, né? Espada, tal... Ah, foi quase tudo que a gente tinha Mas tranquilo, pelo menos a gente estava precisando, né? Deve retirar, colocado no armário de suprimentos Beleza Estava olhando aqui, né pessoal, o que a gente tem para fazer Enclave dos home runners, deixados para trás, né? Tem esse pessoal ali que pode estar indo ajudar E aí a gente já aproveita para a gente estar analisando a área também, né? Vou pegar o carro e vou estar indo fazer isso Beleza, só o GR, pessoa desconhecida que pediu ajuda, né? Tá, show de volta Deixa eu só ver como é que está o combustível do carro Vai estar abaixo A gente está com dois sacos aqui Mas problema é que se eu passar para dentro esses sacos ali A gente vai estar perdendo material Deixa eu só entrar aqui de novo aqui na É, munição e Peças ali, né? Construir material A gente não tem como estar melhorando aqui ainda Senão eu já melhorava Isso aí já Vou ajudar Deixa eu ver se a torre ali, se a gente consegue estar melhorando Tá, tem flecha aqui no chão Eu vou catar aqui, né? Deixa eu ver se a gente consegue estar melhorando aqui A torre, não também, né? Precisa de partes e circuitos que a gente não tem É, eu vou ter que levar aqueles dois sacos ali com a gente É, porque é com material e coisa O depósito, não sei se a gente tinha como melhorar O combustível foi direto para lá, né? Tá, show de bola Deixa eu vir aqui agora Aqui é onde a gente tem que ir Tem que sair aqui, pegar lá E lá embaixo pegar a esquerda Na ruazinha E depois a A direita, né? E dá para não estragar o carro Porque a gente está sem kit de reparo As armas de fogo, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou... Como a gente não tem tanta munição assim Arma de fogo eu vou guardar Para quando a gente for Destruir núcleo pestilento Infestação Para aí sim Eu levar besta Levar... Levar arma, né? E mais bem preparado E até para a gente ir matar enclave Hostil também Quando a gente estiver fazendo essas coisinhas assim no mapa Eu vou estar sempre utilizando A besta mesmo, né? Porque até É o que eu curto, né? Utilizar A besta Beleza Aqui à esquerda Direita Ali na frente Conhecer no mapa, né, pessoal? A gente já fez a outra série ali No outro mapa Ali no mapa novo, né? E agora essa série aqui Nesse mapa aqui Que eu não conheço quase Nada ainda, né? E eu quero começar a analisar E para a gente ver O que tem de material Para a gente começar E buscar aí O material que tiver, né? E eu já saber Onde que está Cada coisa Especificamente Beleza Passar aqui reto E lá na frente A A direita, né? E vamos ver se o cara Está com um problema O que é que ele Aqui mesmo Passar aqui por trás Ele está lá naquela casinha Lá nos fundos Só descer aqui Vai, 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 vai Um pouquinho mais longe Era isso que eu queria fazer Era isso que eu queria fazer Apertei o botão errado Queria passar para trás Assim para a gente não Estar gastando A arma Que a gente não tem Tanta peça, né? Deixar o fogão Aí mais longe mesmo Aqui já daria Para a gente pegar Uns recursos, né? Mas vamos ver ali O cara primeiro O que é que ele está Precisando A ajuda está chegando Ele está com problema Ali dentro, né? Parece que não tem ninguém Em casa Beleza Fale com o João E descobre que ele Ficou preso, né? Meus amigos E eu encontramos Um monte de bebida Ontem à noite Eu fiquei bêbado E acordei aqui sozinho É uma área perigosa Para encher a cara Vamos te levar Para casa E curar a ressaca Ixi, o enclave dos bêbados já? Já foi desconhecida Que eu vou ser resgatado Só de volta para casa Beleza Eu vou dar uma vasculhada Aqui já que eu estou aqui, né? Vamos ver o que tem Para a gente estar levando Para que a gente encontre Aqui peças de Ó, barulho Ó, isso aqui, ó Bom que a gente vai Consegue reciclar aquilo ali E já ter Peças, né? Ó, item de luxo Qualquer coisa Já negocio aí com Com o enclave, né? Ah, virou na hora Ó, cara Vai ficar olhando mesmo, ó Vai ficar só olhando Pelo jeito, né? Bom, então Deixa eu ver Onde que eu tenho que levar ele agora Ó, é perto do nosso Enclave, né? Que bom Vamos Vamos lá levar ele de volta Dá para eu estar dando Mais uma vasculhadazinha Aqui, pelo menos Nesse Galpão aqui, né? Deixa eu só largar Algumas coisas aqui No carro Já vou estar fazendo Isso Passa aqui para o lado Vou pegar esse combustível aqui Deixa eu já dar uma Reabastecida aqui No nosso carro Começar a ajudar o pessoal aí, né? Porque daqui a pouco Eu tenho que começar A recrutar Então nada melhor Como ter enclaves aí Amiga Para eu poder escolher aí Sobrevivente Ó, saco de material Muito bom Era só isso que tinha? Fui ali me esvaziar À toa A coisa a gente pode dar Uma vasculhada nessa casa Ali então também Só largar esse saco aqui Deixa eu já dar essa aproveitada, né? Tô ajudando o cara aqui Mas já Peraí Sai Me falaram aí Para eu Não estar destrancando ali Assim a porta daquele jeito, né? Que ó A outra pode estar Aberta Vamos ver Também está trancada, pessoal As duas Tentei aqui já para ver Mas Deu na mesma aí, hein? Para vocês verem Como é que eu sigo A dica de vocês aí, né? Dou bola Para o que vocês falam Peguei aqui Vamos lá Tem mais Dois containers Para a gente vasculhar Aqui tem mais um Caixa de uva passa Item de luxo Bom Se tem um enclave ali A gente já vai Negociar com eles, né? Deixa eu apagar a luz aqui Que fica mais fácil Da gente identificar Se tem algum Container Mas aqui não tem nenhum Aqui eu já peguei dois Onde é que está o outro container? Aqui, ó Estava aqui nesse cômodo Que eu entrei antes E nem cheguei a ver Texto remanescente Terminar de editar o valor Do UFL Próxima tarefa Novazinha para a doença Coisa sem utilidade, né? Deixa eu só passar no último cômodo Aqui para Fazer que a área está segura Já era Vamos pegar o nosso carro E vamos vazar, né? Os outros casos Aí está tudo como já Vasculhado, né? Tem mais um galpãozinho Aqui para o lado Deixa eu ver Olha aqui, ó Aqui é um container Ó, mais peças Que a gente está precisando Tem mais uma casinha aqui, ó Opa, não é bem essa aí Que eu vi É aquela ali Espera aí que eu estou escutando Barulho de De zumbi E bastante Puxa, uma horda Ixi Horda de selvagem, pessoal Vaza, vaza, vaza Se pegar o cara Estou nem aí, hein? Meu negócio É que eu quero me salvar Eu não vou estar Nem aí para o cara Cadê o cara? Vamos, meu Vamos, meu Entra aqui Eu estava só escutando Barulho de zumbi Entra logo no carro, meu Só escutando barulho de zumbi E não vi Que era uma horda de Selvagem, ó Caraca Já vazei Três selvagem Ainda peguei Caminho errado Não, né? É aqui mesmo Vamos lá Levar esse louco Embora de volta Para Para o enclave dele É aqui A direita Agora Espero que vocês estejam gostando Aí dos vídeos, né, pessoal Agora aqui a gente Na zona do pesadelo Já pedindo aí Para quem é inscrito Que está acompanhando Mesmo a série Que está curtindo o canal Já divulga aí o canal Dá aquele apoio Para a gente estar conseguindo Atingir nossa marca De mil inscritos Está compartilhando O vídeo Isso aí ajuda Bastante, né, pessoal Vamos lá Estão chegando aqui Tem zumbi Correndo atrás da gente Lá vou eu Estragar o carro um pouco Danado Aquele lá Está longe Tem um vindo aqui Finalizar Esse aqui logo Já era, né Deu Vixe, errei Finalizar aqui Deu Está finalizado Agora vamos levar ele ali, né De volta aqui até O enclave dele Bem, mas quem diria Você voçou Tem Jim lá atrás Precisar de uma cura Para ressaca Jim é a segunda vez Hoje Que alguém salva Minha vida Fale com já E a pessoa Desconhecer que você Resgatou, né Valeu Estamos montando Um alambique Assim ninguém Precisa morrer Para tomar uma dose Você pode dividir Com a gente Quando terminarmos Quando estiver pronto A bebida é muito valiosa Atualmente Eu agradeço muito, garoto Objetivo Concluído, né Mais 50 de influência Deixa eu só falar aqui Com ele Recrutar Aprender sobre o sobrevivente Ele tem química, né E negociar com o enclave É, coquetel molotov Eles têm Mas já vou negociar Com eles aqui, ó Esses nossos itens De luxo, né Isso aqui também Já vou passar também Não vejo utilidade Naquilo ali, né Beleza Deixa eu dar uma olhada O que eu vou estar fazendo Aqui agora, né Eu disse que ia dar Uma analisada na área Aqui mesmo para trás Aqui tem duas torres De observação Ali tem mais uma, né Então é bom a gente Dar uma analisada Ali para aquele Lado, né É o que eu vou estar fazendo Eu vou aqui primeiro Atrás O recurso Eu estou cheio Nem vou ir largar nada Ali agora De recurso No enclave Ou podia estar fazendo Isso também Mas não Vou ir direto ali Que a minha intenção É analisar a área, né E depois aí Que eu vou estar indo Atrás aí De Mais recursos Aquela caminhonete ali Dá para estar Olhando Uma vez um Bem em cima Agora vamos lá Analisar a área Primeiro Depois a gente vê, né Cidadão Kate Subiu de Prestígio, né Não sei se era ali Que a gente tinha que ter dobrado Só parar aqui Era ali mesmo Passei reto E lá Vem um monte de zumbi Para cima de nós Passar por aqui Que beleza 440 metros Para a gente estar chegando Lá, né Como que a gente dá Analisada na área Ali para a gente ver O que que tem Ali para aquela volta Para quando a gente Vim já buscar Especificamente O que a gente precisa, né Aquele container Aquele caminhão ali É um container, né Aqui à direita E eu ainda não Dei uma olhada Nas bases maiores, né Pessoal Eu tenho que olhar As bases maiores Para eu Ver aí Quando a gente for Mudar, né Aquela ali Não tem mais nada Que a gente possa Estar construindo ali Os espaços A gente já encheu Então eu tenho que pegar E ver um lugar Maior para nós Beleza Agora mirar aqui Para a gente Estar analisando, né Deixa eu só Encontrar aqui Onde é que tem O lugar para eu ver Aqui, ó Restaurante Comida, né Posto de descanso E ali vários lugares Para a gente estar Analisando aqui Ó Mais um Mais um Fogão de passageiros Né E esse não Está tão longe Dá para a gente Vim andando Pegar ele, né A gente pode Isso aí No próximo vídeo Talvez a gente Está vindo aí Buscar esse fogão De passageiros A gente vinha a pé Até aí E está pegando ele Ó Vai ter ataque Na base Eu tenho que voltar logo Para estar ajudando Ali o pessoal Só finalizar Esse aqui Aqui tem outra Torre de observação Onde é que é Essa outra torre Ó É na parte do meio Aqui, ela É nessa aqui Beleza Vamos subir ali Ver se tem mais Alguma coisa Para a gente analisar Por aqui, né Onde é que eu posso subir Acho que talvez É por trás só Bastante coisa Para a gente Estar pegando Aqui material, né No momento Que a gente Vinha buscar Esse outro carro Que eu vi ali A gente já vem Aqui nessa região Que tem uma escada Aqui atrás Para a gente Estar subindo No telhado E analisar a área, né Voltar A gente tem nove minutos Para a gente voltar No enclave E estar ajudando Lá na Na defesa, né Amire Vamos ver se tem Alguma coisa Para a gente inspecionar Ainda tem Alguma coisa, né Aqui para trás Nada Não, não Deixa eu ver aqui Para a frente Ah, ali, ó Mais container Deu Agora está tudo Analisado aqui Já nessa torre Também Só descer aqui E pegar ali Nosso Nosso carro Está voltando Lá no nosso Enclave Para a gente Defender Lá Ali tem um Posto de combustível Para a gente Estar pegando combustível Nem que a gente Está cheio Aqui agora Não adianta Não, tem espaço Para estar pegando Algumas coisas E oito minutos É bastante tempo Para a gente Estar voltando Dá uma analisada Aqui nesse material Aqui Lá está trancada A porta Aqui provavelmente Tem Fiz barulho Essa nossa aqui Não é muito boa Para isso, né Pessoal Sei Teve até um Um inscrito ali Me dando dicas Ali do que usar Tem um personagem Que é com furtividade Somente para a gente Estar indo Vasculhar E se deslocar Pelo mapa Aqui era só Mais peças Aqui já foi Dar uma olhada Nessa do meio Não veio zumbi Nenhum para cima Que bom Vamos dar uma olhada Aqui Aqui tinha bastante Container Tem cinco Containers Aqui não tem nenhum Está tudo aqui Os containers Um livro aí Beleza De mecânica Se eu não me engano A gente já tem Um mecânico Já no nosso Nosso enclave Mais um livro Um livro de química Tem mais um container Não tinha nada E tem mais esse aqui Para a gente dar Um coquetel molotov E aqui Serviços públicos Coloquei o molotov Eu levo Aqui eu posso dar uma Deixa eu vir aqui Botar e recarregar Que com certeza Vai liberar um Um espaço ali Aí sim Show de bola Saí na nossa primeira Série Eu não sabia Como está Recarregando Assim sem atirar Foi com a ajuda De vocês Que eu Que eu aprendi Pessoal Branc Essa série Eu não ensino Ninguém a jogar Eu mostro Minha gameplay E vocês aí Que sabem jogar Mais que eu Vão me ajudando Com dicas Ainda mais Agora A gente Nessa zona Do pesadelo Vamos tentar Conseguir Nosso primeiro Legado Na zona Do pesadelo Passar Passar A gente Tem que pegar A esquerda Ali na frente Aqui Já Só dar uma É aqui Mesmo A esquerda E aqui a gente Já chega Lá no nosso Enclave Cinco minutos Para o ataque Vamos lá Ajudar Lá Nosso sobrevivente Lá Defender A base Me falaram Ali também Para eu deixar Um do nosso Sobrevivente Com lança Granadas Para ajudar Na defesa Da base Que não Gasta munição Quando está Atirando Mas eu Fico na dúvida Se não Atrai mais Zumbi Aquilo lá Aquela barulheira Lá Por isso Que eu tinha Tirado E nem Coloquei De volta A gente não conseguiu Parte de Circuito Ainda Que é uma coisa Que a gente está Precisando Deixa eu só Vim aqui No próximo vídeo A gente tem que Urgentemente Buscar aquele Outro Carro Lá Para a gente Estar armazenando Recursos Dentro Já A gente está Começando a ficar Com bastante Recursos Deixa eu já Vim aqui Beleza Daqui 28 segundos Começa o ataque Mas eu vou aqui Para eu botar Desmontar Já aquilo lá Já vai dar 50 De Peça para nós Além que a gente Já está com 45 Conseguir dar uma Uma recuperada Ali Vamos ver o ataque Que vai vir Está dele dando Tira Com a Com a Flecha A besta Beleza Começa o ataque 58 segundos De ataque Vamos esperar Por onde Eles estão Chegando Lá por trás Pela frente Por tudo Que é lado Né Tá vindo Bastante Lá por trás Se eu ajudar Detrás Lá Nossa Sobrevivente Lá Já Entrou Alguns Já Eita Oá Eu botei A escopeta Nela Tá vindo Tá vindo mais Eles estão Vindo mais Aqui por trás Que bom A gente está Aqui mesmo Acertei Na hora Gastando Flash Demais Ô Tu está Atirando em mim Mulher Maluco Ele lá Está vivo Ainda Né Recarrega Recarrega Boa Agora Só eliminar Os zumbis Restantes Né Que tem Um aqui Ó Objetivo Concluído Conseguimos Fazer mais Uma defesa Aqui no Nosso Enclave Já tem Um zumbi Se arrastando Lá no chão Mas Gastei Muita Flash Aqui Né A gente está Ali com Elimine Infestações Para melhorar Moral Né Aprimore Sua sala De rádio Para mais Postos Avançados Eu nem sei Onde é que está A nossa sala De rádio Né Aqui pela base Que a gente consegue Estar Vendo aqui A gente consegue Estar melhorando Ela A gente consegue Estar melhorando Né Acho que eu vou Botar aqui Para aprimorar Porque aí no próximo Vídeo Quando a gente tiver Voltar Ela vai estar Em construção Já né O material acabou Pode quebrar Instalações Podem quebrar Não A instalação Não vai quebrar Porque a gente tem Material guardado Aqui Já vou passar Para lá Passar Para lá Beleza Já resolvi O problema Mas é isso aí Né pessoal O vídeo De hoje vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Para estar me ajudando Se inscreva no canal Se não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Fuuui